Feiro, o Corinthians joga contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista com transmissão do Premier. O goleiro Cássio participou de uma festa de Páscoa no Parque São Jorge e falou sobre o bom momento do time. A gente está muito feliz com tudo acontecendo, acho que é o fruto do trabalho, acredito que temos a crescer ainda mais. E para a primeira temporada a gente está muito feliz com esses jogos, com essas vitórias, tendo uma regularidade muito boa. A gente vem ganhando as partilhas, vem ganhando e ganhando bem, acho que praticamente essas duas últimas pela evolução, as duas últimas partilhas ganhamos com autoridade, ganhamos bem, onde o jogo que a gente veio de dois, depois podia ter sido três, quatro, o seu último jogo de quatro, mas podia ser mais até. Então a gente está muito feliz, mas é passo a passo jogar o jogo, tem que continuar essa caminhada. Acho que os jogadores novos estão entendendo que precisa de todo mundo, os que estão aqui também sabem disso, que estão há mais tempo. No sábado a gente jogou com um time praticamente mudado, é um time que nunca jogou junto e conseguiu dar uma resposta muito boa. Então é importante no grupo, mas claro, muito feliz, está liderando as duas competições e agora vamos classificar no Paulista e depois buscar classificação na Libertadores.